E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Café com Trade. Hoje eu vou falar dos seis hábitos que podem atrapalhar a sua vida financeira. São seis situações, seis hábitos comuns de pessoas que atuam de certa forma e acabam se dificultando a sua independência financeira, etc. Vamos lá, o primeiro hábito então é o famoso comprar o carro zero e geralmente financiado e tudo mais. Eu sei que o intuito desse vídeo não é falar para você não comprar, para você não gastar seu dinheiro e nem realizar seus sonhos. O intuito desse vídeo é só mostrar que às vezes alguns desses sonhos podem ser adiados para que você não tenha dificuldades financeiras no futuro. Então, um ponto importante, a questão do carro. O ideal hoje é uma conta matemática bem simples, é o seu carro ou o seu veículo ser mais ou menos 10% do seu patrimônio total. Então, se você tem R$300 mil de patrimônio, aí eu incluo casa, terreno, salário, etc. R$300 mil de patrimônio é equivalente a um veículo de R$30 mil. Então, é uma forma onde você não se prejudique ao longo prazo a sua vida financeira em relação ao gasto com o veículo, gasto com situações assim. Então, vamos a um exemplo prático. Um carro zero hoje no Brasil, principalmente com essa inflação altíssima, são carros aí de R$50 mil, R$60 mil. Será que vale a pena eu já gastar meu dinheiro, financiar esse tipo de veículo? Qual a necessidade de ter um carro hoje? Será que é para trabalho? O que vale mais a pena hoje? Alugar um carro? Comprar um carro semi-novo? Comprar um carro zero? Enfim, o carro zero já é a resposta de imediato, que é o que menos vale a pena. Então, seria hoje um carro semi-novo, um carro aí, por contas matemáticas, o melhor carro, custo-benefício hoje, é um carro de 5 anos de uso. Então, um carro de, então hoje a gente, 2021, seria um carro ali de 2016, 2017. É um carro que é, não é zero, né, mas ele é pouco rodado, é um carro que você vai ter basicamente a mesma utilidade de um carro novo. Basicamente, o que diferencia um carro novo de um carro desse semi-novo é a ostentação ou só pela querência ali, por querer ter um carro zero e etc. Para a vida financeira, não faz tanto sentido. O segundo ponto é a questão do financiamento. O que vale mais a pena hoje? Financiar um apartamento, comprar à vista ou alugar um apartamento, né, para morar. A gente está falando, nesse caso, de moradia. Primeiro, comprar à vista seria o melhor de todos, mas praticamente ninguém compra um apartamento à vista. Então, a gente tem as duas opções, que seria o alugar um apartamento ou financiar. Qual desses faz mais sentido? Qual desses vale mais a pena? Existem vários vídeos, vários estudos na internet, falando, colocando as vantagens de um e colocando as vantagens de outro. Mas, no final das contas, o que vale mais a pena? Alugar um apartamento ou uma casa, né, ou comprar um apartamento ou uma casa financiada? Depende do seu estilo de vida, depende de como você vai atuar, né, que é da seguinte forma. Se você financiar um apartamento hoje, aí a gente pode colocar um custo aí, um apartamento de R$ 250, R$ 300 mil, você vai pagar no final, se a gente colocar um financiamento de 360 meses, que é um financiamento comum, isso dá em torno de 30 anos, você vai pagar entre 4 a 5 vezes mais o valor desse apartamento. Ou seja, R$ 250 mil financiado, você vai pagar ali R$ 1.750 mil no apartamento desse. Isso colocando uma faixa em média ali entre R$ 1.500 a R$ 2.000 de financiamento por mês. Se você alugar um apartamento no mesmo porte, desse apartamento de R$ 300 mil, R$ 250 mil, pelo menos na grande maioria das cidades, você vai pagar algo em torno ali de R$ 1.000 a R$ 1.200 de aluguel, tá? E aí o importante, é aí que vem a conta, o que vale mais a pena. Se você é uma pessoa que prefere muito mais viajar, que não quer um local fixo, que não se preocupa tanto em relação a morar no mesmo lugar a vida toda, para o seu caso, é melhor um apartamento alugado. Você vai ter mais locais para ir, vai conhecer mais locais, vai ter algumas oportunidades, e aí com o dinheiro que sobra, por exemplo, se sua parcela é R$ 2.000, e você aluga um apartamento no mesmo porte por R$ 1.100, sendo que a parcela seria R$ 2.000 para o financiamento, tá? Você aluga um apartamento no mesmo porte entre R$ 1.200 a R$ 1.500, então sobraria entre R$ 500 a R$ 700. Isso investido nos mesmos 360 meses que você estaria pagando esse apartamento no financiamento, você ia ter um lucro muito maior do que aquele gasto que você teria de R$ 1.000 ao final dos 360 meses aí. Então você moraria, jogaria, entre aspas, fora aqueles R$ 1.500 a R$ 1.200 por mês, durante esses 360 meses, mas você pouparia e economizaria e aplicaria entre R$ 500 a R$ 700 no mesmo período, nesses mesmos 30 anos, você teria R$ 1.500, R$ 1.500, R$ 1.000 a R$ 2.000.000 de reais ali, sabendo aplicar bem, diversificando, etc. Aí, contando tudo, diversificando em ações, renda fixa, fundos imobiliários e tal. Você teria ali entre R$ 750.000 a R$ 2.000.000 de reais. Então, no final das contas, seria o equivalente ao mesmo apartamento que você financiou, só que com risco, entre aspas, de você ter muito mais dinheiro. Então, nesse caso, fazendo a conta bem básica, bem simples, o aluguel seria melhor do que o financiamento. Terceiro ponto, gastos fúteis em datas comemorativas. Então, gastos fúteis seria o quê? Dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais, Natal, Anovo, etc. Páscoa, principalmente. Então, se você fizer uma conta na conta do lápis e pegar todas as datas comemorativas importantes e jogar isso sem ser comemorativo, se você fizer esses momentos fora desses momentos, o seu custo seria muito menor. Então, por exemplo, no dia dos namorados, é bem simples a conta. Se você compra presente, você leva a sua esposa, o seu marido para jantar, para almoçar, etc. O custo vai ser muito mais caro que em dias comuns. A ideia, mais uma vez, não é que você vai deixar essa data especial passar em branco. Mas você pode, sim, ver uma forma melhor de economizar um dinheiro ou de gastar isso da melhor forma. Então, por exemplo, pode levar um dia dos namorados onde você gastaria um dinheiro muito maior por a data ser importante, você pode conversar com o seu parceiro, sua parceira, seu esposo, marido, etc. Esposa, sobre a situação de economizar melhor, de levar num local melhor, num local mais barato, talvez, ou comemorar isso em outra data, ou uma data importante para vocês, como aniversário de namoro, de casamento e tal. Fica muito mais... O dinheiro que você economiza em situações onde o mercado ganha dinheiro em cima de você é muito grande. O mercado sempre vai criar situações e datas e ocasiões onde você gaste mais dinheiro por um motivo só porque é data comemorativa. Então, isso é uma forma também de fazer uma conta a longo prazo que te economiza bastante. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto seria comprar ou parcelar ou financiar coisas fúteis a curto prazo. Então, por exemplo, se você não utiliza um celular profissionalmente falando, você não precisa ter o melhor celular do mercado hoje. Financiar ou parcelar isso em várias vezes e tentar criar e fazer o seu sonho a curto prazo é uma situação que vai te ferir a longo prazo. A virtude está no meio, a virtude está no equilíbrio. Então, não precisa pegar o melhor celular do mercado para ostentar. A meta é não parecer rico. A meta é ser rico. Então, às vezes, você gasta dinheiro com coisas fúteis a curto prazo e isso te prejudica no longo prazo e aí não faz muito sentido. Como eu disse, é o exemplo do carro. Então, qual a diferença de ter um carro de cinco anos de uso para um carro zero se a equivalência deles são iguais? Então, é uma coisa que faz sentido. A mesma coisa para um celular, para um computador novo, para qualquer situação desse tipo. Então, a paciência de saber realizar seus sonhos na hora certa é o ideal para se construir uma riqueza. Vamos para o quinto ponto. O quinto ponto é a questão do cartão de crédito. Saber usar o cartão de crédito. O cartão de crédito tem muitos aí que usam o cartão Infinity, Black, etc. é o famoso cartão de crédito infinito. Se você não tem uma consciência financeira muito grande, o cartão de crédito pode ser o seu pior inimigo. Se você souber usar o cartão de crédito e usar o cartão de crédito a seu favor, ele é até mais bacana do que pagar à vista no débito. Por quê? Se você pagaria alguma coisa à vista no débito, mas você comprando no crédito ainda ganha milhas, nesse caso, o cartão de crédito faz sentido. Mas se você usa o cartão de crédito para ficar prolongando dívidas, aí, neste caso, não faz sentido. Bancos e instituições financeiras gostam de clientes que ficam reparcelando dívidas. Então, reparcelar dívidas faz os juros aumentarem, faz você pagar dez vezes mais uma coisa que você pagaria à vista. Então, se você pega o cartão de débito, onde você tem lá, vamos supor, você tem cinco mil reais na conta. Se você pagasse tudo em débito, você gastaria cinco mil reais em débito e aí, você não alavancaria suas dívidas. Mas se você paga tudo em crédito, os mesmos cinco mil reais, e isso te dá algum benefício, como um cashback, como uma pontuação de milha, ou como qualquer coisa que te gera algum benefício, nesse caso, faz total sentido você usar o cartão de crédito. Mas tendo a consciência de não alavancar suas dívidas. E vamos ao sexto e último ponto. O sexto e último ponto é o seguinte, as pessoas só guardam dinheiro ou investem, a grande maioria das pessoas, com o que sobra, sendo que deveria ser o contrário. Então, imagina, uma pessoa ganha lá cinco mil reais de salário. Aí ela fala, eu vou pagar todas as minhas dívidas, pagar todas as minhas contas, comprar tudo que eu devo comprar primeiro, e aí com o que sobrar, eu vou lá e invisto. Essa é a visão errada de investimentos. O investimento tem que ser a primeira, entre aspas, conta que você tem que fazer. Você tem que pagar para o seu eu futuro aposentar. Esse que é o principal ponto. Então, se você recebe cinco mil e tem um planejamento ali de pegar 10%, por exemplo, do seu capital, a primeira coisa que você faz ao receber os seus cinco mil é investir os quinhentos reais. Depois, com os quatro mil e quinhentos que sobrarem, você usa para os seus sonhos, para as suas dívidas, para qualquer outro custo que você tem. A ideia é transformar o investimento em mais um boleto. Então, se você não tem um boleto lá da sua conta de luz, da sua conta de água, telefone, o investimento seria mais um desses boletos. Só que para quem você está pagando esse boleto? Para o seu eu futuro aposentar. Então, é isso. Pegou o seu dinheiro, pega lá X% daquele capital, de forma disciplinada e eterna, até enquanto você ganhar dinheiro, pega aquilo ali, guarda, aplica, diversificado nos melhores produtos, de preferência com um profissional de investimentos qualificado, pega esse dinheiro, vai aplicando e vai pagando essa boleta para o seu eu futuro. E aí, com os outros quatro mil e quinhentos que sobrarem, você vai lá e paga suas contas, gasta com seus gastos, com seus passeios e com seus divertimentos em geral. Então, esses foram os seis pontos, pessoal, para você poupar, economizar o dinheiro da melhor forma e ter uma vida no futuro melhor para a aposentadoria. Lembra de se inscrever no canal, deixar comentário, colocar algumas perguntas que a gente possa usar nos próximos vídeos, ativar o sininho e, de preferência, compartilhar com seus amigos, colegas e outras pessoas para a gente poder elevar a educação financeira no nosso país. Tá bom, pessoal? Grande abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto